Olá, nesta edição da ESEC TV, Cláudia Clemente conta-nos tudo sobre produção e realização de um filme. Destaca ainda para Scratch Day, que teve lugar na Escola Superior de Educação de Coimbra. Já quando estava em arquitetura, sabia que queria fazer cinema. E escrever, eu escrevo desde sempre. Portanto, foi uma transição que me foi sendo gradual. Estamos sempre a recriar, somos pessoas diferentes, olhamos as coisas de forma diferente. Portanto, o que me interessa não é tanto a originalidade no tema, mas na abordagem. O Scratch é um sistema de programação por figuras, por imagens, por objetos, muito similar ao Lego. E foi desenvolvido pelo MIT em Boston. Temos também o lançamento do livro de Pio Abreu, Estranho Cotidiano, e a exposição Viver Assim, em homenagem às repúblicas em Coimbra. Estes temas são os temas do cotidiano, do dia-a-dia. A grande questão é uma pessoa, comunidade, que esteve sempre ativa e já passou, por todos os movimentos, desde há 50 anos, perceber como é que o mundo está a funcionar agora. Este foi uma ideia do GFAC, Grupo de Etnografia, Faltor da Academia de Coimbra, que faz pesquisa em etnografia já desde o início da sua existência, desde 1966. Etnografia não é só o mundo rural, então desde o último trabalho que o GFAC está a trabalhar em etnografia urbana. O projeto consistia em, com base em imagens que nos foram cedidas pelo professor, e uma história já existente, nós criarmos um formato novo, um formato novo, porque eram pequenos slides fornecidos pelo professor, e era criar um novo formato dessa história. Surgiu na ideia de juntar a música com outro tipo de expressões, produzir um material didático, neste caso. Já sabe, quarta-feira à noite, na RTP2.